Socorro, ai meu Deus, ela jogou mais coisa. Socorro, essa mulher é perigosa. Tamo quase conseguindo esse escorpião resplandecente. Isso aí, pô, melão. Conseguimos um. Cadê o outro? O outro tá no meio do fogo. Ai, tem um aqui, ó. Pá! Ai meu Deus, tempo lendário. Mais um enche em pé aqui. Ai, cura, cura, cura. E vamos aqui, ó. Vamos um pouquinho mais perto. Vamos acertar no torso. Isso aí, mais uma. Pá! Isso aí. Essa foi bonita, essa foi bonita. Oi, oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje é o episódio 38 de Fallout 4 aqui no canal. Já quero começar pela leitura dos comentários do vídeo retrasado, o episódio 36. O GeoGames já começou dizendo salve, salve todos os Fallout, tamo junto. Tamo junto. O Lucas Takahashi disse Isa, quando você for enfrentar inimigos muito fortes usa um Psycho Jet e lasca tiro mais rápido que você puder que mata bem fácil. Vamos tentar. Ele também me deu a dica logo embaixo falando que dá pra fazer uma bebida refrescante na estação química que cura vícios. E o Lucas também disse aqui percebi também que você não tem perk nenhum com o Pistoleiro. no caso, no vídeo passado esse comentário é antes do vídeo 37. Nós pegamos a do Pistoleiro se eu não me engano que é essa aqui Gunslayer. Por isso, seus tiros de pistola dão tão pouco dano em compensação você tem três perks em Fuzileiro. Recomendo você colocar uma coronha no fuzil curto, pesadão, lindão que ele está como uma pistola e não como um fuzil. Então ele é uma pistola curta, pesadona, lindona. Vamos fazer isso. Muito obrigada. O Bruno Meiji também falou Isa, olha a Christian Club já deu duas semanas de quando você pegou a pintura grátis. Eu acho que até passou de duas semanas, na verdade. No final do vídeo de hoje ou quem sabe no início do próximo eu já pego. Muito obrigada. E o Bruno Meiji também deu uma dicona aqui letra H é ligada ao Steam Pack. Eu não lembrava disso. E o R é do Radaway. Aqui pra mim é o E que é o Steam Pack. Parece que é o E. Se lembrar um desespero pode apertar H que ele usa o Steam Pack. Vamos ver se é o H. É aqui no meu parece que é o E. É o E. E o RBN terminou dizendo Big Mac o lanchão da radiação. Adorei. E galera novidade aqui no canal caso você não tenha visto agora você também pode tornar esse membro aqui do canal. Já temos um grupo exclusivo para membros lá no Discord e começou a gameplay exclusiva de Fobia. E vamos ao vídeo de hoje. Estamos aqui com duas missões que são no Refúgio 88 ou o Vault 88. Estou aqui levemente um pouco pesado mas eu vou fazer o seguinte como estamos na Vault eu posso criar coisas aqui e fazer daqui o meu próprio acampamento. Então eu já vou criar um baú pra deixar algumas coisas e a gente vai começar a separar as coisas bonitinhas. Nós até já temos um aqui na verdade. Vou fazer o seguinte vamos ver se eu já consigo criar aquela estrutura. As estruturas para fazer armas e etc. Uh! Tem coisas aqui especiais do refúgio. Portas átrio guarnições e escadas suporte caramba vai dar pra fazer tanta coisa legal aqui? Bom aqui dá pra fazer já uma bancada de armaduras não sei exatamente ainda onde eu faço eu quero deixar assim mais ou menos tudo perto. Depois é claro a gente vai acabar mudando. Hum! Só que preciso ter o líder local pra poder fazer essas bancadas? Ah! Que pena! Então vamos poder fazer depois. Uh! Dá pra fazer estação de nuca cola. Então por enquanto mesmo eu vou colocar as minhas coisas em baúzinhos. Dá pra eu criar como se fossem essas cabaninhas. Achei legal. Corredor com janelas. Caramba! Eu não sei ainda muito bem o que eu vou fazer aqui. Então por enquanto eu vou deixar aqui no cantinho essa daqui com as minhas coisinhas. Deixa eu tirar primeiro esses trecos. Ah! E aqui vamos pegar a área norte. nem tinha percebido que ela ficava pra cá. Fazer ele aqui. Parece levemente que ele está flutuando. Creio que agora não está flutuando mais. Posso colocar uma porta? Será que é assim? Acho que ela não liga aqui. Oh! Dá pra fazer refeitório. Ai! Que bonitinho! Vou colocar aqui só pra ver como que é. Já começamos todo no craft aqui. Eu acho um pouco difícil de usar aqui o modo construção do Fallout. Ai! Que bonitinho! conquista alcançada! Casebre! Ok! Então aqui agora em containers vamos escolher alguma coisa. Eu vou pegar aqui este baúzinho. Tem mais bonitinho? Ó! Temos aqui. Gostei desse. Esse aqui é um pouquinho mais bonitinho. Gostei desse daqui. Não! Mentira! Esse aqui. Vamos colocar um aqui e outro aqui. E do lado de cá eu quero colocar esses armários. Colocar um armário na verdade. Pronto! Tá meio desalinhado. Mas vamos lá. Gostei! Agora vamos transferir algumas coisas. Aqui coloquei algumas armas que eu não estou usando e roupas. E aqui eu coloquei algumas sucatas. Cadê a Piper? Bom, voltamos aqui para a Leste. Vamos ver o que ainda tem pra fazer. Aqui não dá pra tirar esses escombros. Mas aqui já podemos invadir. Inclusive aqui tem muita radiação. Então eu tenho que tomar as minhas coisinhas. Vamos girar de X para The Way. Vamos lá. Muitos funguinhos. O que será que tem pra cá? Bom, será que eu consigo tirar isso aqui? Consigo! Muito bem. Mais uma parte da mina. Mais coisas pra mim. Ó, mais, mais, mais. Ah, apareceu o bichinho. Ai, calma, calma, bichinho. Eu tô aqui tentando. Eu nem sei que arma que eu tô. Vamos lá, vamos lá. Acho que eu tô com o entregador. É, tô aqui com o entregador. Vamos agora trocar. Vamos colocar alguma coisa um pouco mais potente. Esse aqui eu não tenho. Ai, meu Deus do céu. A amiga já tá jogando coisa. Ai, moço. Pegamos aqui. Ok, coisas criogênicas. Funcionam bem com a escopeta. Vai mais um pouquinho aqui. Hum, precisa de cura. Steam pack pra mim. Vamos lá, amigo. só uma escopetinha aqui em você enquanto você ainda tá criogênico. Toma aqui, mais um. Congeladinho. Vamos lá, amiga. São muitos escorpiões. E como que ela apareceu aqui dentro? Eu não estava te vendo, amiga? Vamos lá, vamos... Ui, essa doeu, hein? Ó, aqui, ó. Mais uma em você. Mais uma em você. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Ai, meu Deus. Ela jogou mais coisa. Ai, socorro. Essa mulher é perigosa. Tamo quase conseguindo esse escorpião resplandecente. Isso aí, pamelão. Conseguimos um. Cadê o outro? O outro tá no meio do fogo. Ai, tem um aqui, ó. Pá. Ai, meu Deus. Tempo lendário. Mais um Steam pack. Ai, cura. Cura, cura. E vamos aqui, ó. Vamos um pouquinho mais perto. Vamos acertar no torso. Isso aí. Mais uma. Pá. Isso aí. Essa foi bonita. Essa foi bonita. Cadê o outro? O outro tá ali com a Piper. Vamos lá. Vamos lá. Só falta mais você, meu querido. Isso aí, ó. Vamos lá aqui, ó. Pá. Agora recarrega. Uh! Desviei do seu ferrão. Toma aqui. Recarrega, recarrega. Toma. Isso aí. Uau. Muita radiação. E muitas carnes de escorpião aqui também. Pai, o que é isso? Calma aí, Piper. Pegar as coisas aqui. Sim, sim. Eu sempre me comporto muito bem, minha querida. Aqui temos carne e ovo de escorpião. Muito bem. O que será que mais encontramos por aqui? Não vamos esquecer de salvar. Vamos lá. Também dá pra pegar isso aqui. Dá material nuclear pra mim, o que é muito bom. Aqui também, urânio. Também. Muitos materiais nucleares. Pô, o melão vai ficar brilhante. Ok. Abrimos mais um pedaço que tem um treco ali. Tem um treco ali. Socorro. Vou tomar mais um Radixis, Radway. Uns purês instantâneos. Salva. E te prepara, pô, o melão. Recarrega. Porque não tem cara de ser muito fácil aqui, não. Estamos ocultos. Ai, meu Deus. Roubou, sentinela, aniquilador. E o bichinho para edifício. Vamos pegar a lacerante enquanto ele ainda tá um pouquinho longe. Vamos lá. Na fé e na coragem. Vamos primeiro aqui, ó, na cabeça. Parece um local muito bom. Vamos acertar aqui com o crítico. É, tirou um pouquinho. Tirou um pouquinho, mas pouquinho. Vamos lá. Vamos trocar. Fuzil de caça. Não, vamos pro fuzil de assalto. Vamos lá. Fuzil de assalto, eu acho que não é bom a longa distância. Meu Deus do céu, o bicho joga foguete. Eu acho que não vai ser muito bom ficar longe dele, não. Não parece boa ideia, já que ele joga isso mesmo. Então, eu vou com o que eu tenho aqui. Ai, meu Deus. ó, isso não vai ser nem um pouco fácil. É, corre Piper, corre. Meu Deus do céu. Ui, recarrega, recarrega, pão melão, recarrega, pão melão. Não, 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 não. Pá, pá. Isso aí, até que tá indo um pouquinho melhor do que eu imaginava. Pá, pá. Ó, meu Deus. Corre, 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 corre. Socorro. Já preciso de mais um chin-pack. Socorro. Piper, se eu fosse você, não ficava aí mais. Ai, ela já tá no chão. Vamos trocar de arma. Vamos lá. Lacerante, em você, cadê? Hum, acertou? Não sei. Mais uma pão melão, não sei se acertou, não. Aqui, vamos mais um pouquinho. É, não sei se tá sendo muito bom isso aqui, não. Vamos voltar para a estratégia da, ai, meu Deus do céu. Da nossa escopeta bem de pertinho. Nossa, ó. Pá, pá. Aí eu corro. Isso aí, recarrega. Ai. Meu Deus do céu. Bom que a Piper não morre. Vem cá, amigo. Pá, pá. Ai, meu Jesus amado. Mais um chin-pack. Ai, não usei chin-pack. Agora sim usei chin-pack. Ai, eu perdi minha arma. Ui. Desviei de você. Agora acho que não. Fica parado. Fica parado, que eu tô quase terminando com você. Toma. Toma. Ai, recarrega, recarrega. Já vai precisar de novo de um chin-pack. Jesus amado, bicho. Para de jogar foguete em mim. Ok, pomelão recarrega. Mais um. Ah, não. Me explodiu. Bom que agora eu posso tentar atacar ele de forma oculta primeiro. Vamos lá. Vamos tentar chegar um pouquinho mais perto. Um pouquinho assim. Ah, ele me viu. Ou não. Ah, me viu. Droga. Vamos lá. Aqui você. Toma mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho com a lacerante. Isso aí, pomelão. A Piper foi com tudo atrás do bicho. Bicho não, né? Roubou. A Piper já tá aqui no chão. Ai, não. Não, miga. Meu Jesus amado. Atacar robô, sentinela. Ataca, menina. Ataca. Ai, meu Deus. Já usei aqui um chin-pack. Recarrega, pomelão. Recarrega, pomelão. Eu acho que o bicho não deve me atacar assim. Ah, ele ataca. Se eu estiver muito perto. Porque aí eu achei que às vezes ele não atacava, né? Toma. Recarrega, recarrega. Toma. Toma. Sai. Para de jogar coisinha em mim. A Piper ainda tá atacando ele. Mesmo no chão. Tomei um chin-pack. E vamos lá. Ai, recarrega, pomelão. Aqui, ó. Deixa eu trocar para o fuzil de assalto. Pesado. Hum, tá indo bem. Tá indo bem. Tá indo bem. Melhor que a escopeta. Ok. Vamos dar conta. Vamos dar conta. Mais um pouquinho só. Mais um pouquinho só. E sorro. Uh. Ele pegou fogo. Já curei com o chin-pack. Isso aí, Piper. Sobrevivemos. Caramba, hein? E ele nem era lendário. Conseguimos dois reatores de fusão. Doze mísseis. Três cartões de mira aprimorada fusível e alumínio. E aqui, ó. Uma pedrinha de urânio. Mais pedrinha de urânio pra mim. Parece que aumenta a minha radiação quando eu faço isso. Bom, melão tá sem juízo. Tem mais coisas aqui pra eu pegar? Acho que não, hein? Acho que é o fim dessa parte. Aqui também não temos mais nada. Eu tô ouvindo mais bichinho. Cadê? Vocês vão sair tudo debaixo da terra, né? Eu tô vendo você e sua perninha direita. Usa um chin-pack. Ah, eu usei um chin-pack. Não sei se foi intencional ou não. Aqui, ó. No seu torso. Isso aí. Para, para, para. Para, 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 para. Isso aí. Um a menos. Cadê os outros? Ah, você tá aqui. Toma, Lê. Ratinhos toupeiras. Ah, e tem mais um. Achei que tinha acabado. Ai, meu Deus do céu. Você tá muito perto, amigo. Muito perto. Muito perto. Muito perto. Essa daqui era a mamãe. Não temos mais. E eu peguei a sua carne. Trade cheese, ride away pra mim. E vamos continuar aqui. Pega pedrinha. Pega urânio. Radiação. Tá subindo. Aqui temos o que parecia ser coisa de cachorro. Uma kickball vazia. Ovo de destroçador. Ah, vai ter destroçador aqui. Bom, aqui não parece ter também mais nada. Eu acho que eu peguei tudo. Não. Ah! Ai. Fica parado, bicho. Fica parado. Vou pegar só. Só perninha. Mais uma. Agora aqui, ó. Acabou minha PA. Toma. Uh, estourou ele. Agora sim, eu acho que essa parte foi. Mais pedrinha. Bom, cheguei aqui do outro lado. Pelo menos aqui não vai ter tanta radiação. Creio que zona leste inteira foi. Vou tirar essas coisas aqui do caminho já. Tem aqui um escudo do super reator da Valtech. Vou pegar tudo isso aqui também. A plataforma, inclusive. Escudo. Deve ser parte de defesa aqui das vaults. Bom, creio que estamos liberando aqui mais uma parte. Ok. Nossos limites vão até aqui. E vamos ver o que encontramos nessa região. Bom, já tô vendo uma ratopeira. E eu vou mudar minha arma. Ui, aqui temos relógio de bolsa, fita adesiva, fusível e um pincel. Oi. Licença. Você sobe aqui? Sobe. Isso aí. Peguei seus dentes, seu couro e sua carne. Reaproveitar, né? Bom, se tinha uma, vai ter mais. Não tô vendo ainda. Steam packer out of the way aqui pra mim. Aqui você. Acertei. Ah, acertei? Não. Eu já tava debaixo da terra. Where are you? Show yourself. Bom, tá aumentando radiação aqui. O complicado é que tem muita radiação. Ah, que susto. Essas coisinhas me dão susto. Ok. Conseguimos um belo tiro aqui. Vamos ver se a gente consegue mais um. Mais um. Isso aí. Já peguei aqui as suas coisas. Cadê o outro? Ah, aqui você. Passando em cam... Ó, tô vendo o outro ali atrás já. Aqui, ó. Isso aí. Vai, recarrega. Vai lá, vai lá. Isso. Cadê o outro? Entrou debaixo da terra? Não. Tá aqui. Vamos lá, Piper. Ai, meu Deus. Esse daqui é radiante. Não está mais entre nós. Vai lá, Piper. Por que você está batendo com a tua pistola e não atirando com a pistola? Opa. Calma aí. Ui. Isso aí, Piper. Peguei as tampinhas também de garrafa aqui. Ah, nenhum deles era lendário. Mas temos sangue, carne, material radioativo, dentes. Muito bem. Tem mais? Ah, tô vendo mais um. Ai, sumiu. Ah, é daqui. Ai, sabia que eu ia assustar. Ah, big trouble. Big trouble. Vai lá, Piper. Ui. Isso aí. Peguei. E recarrega. E aqui tem cola mágica, pingente e bisturi. O que mais eu encontro por aqui? Aqui temos Radaway. Ui. Aqui temos mais Radaway. Estão entrando que parece ser mais um setor. Ah, uma iluminação levemente azul. Que susto, mãe rato. Toma uns tiros. Aqui, ó. Pá, pá, pá. Vai, recarga, recarga, recarga. Não entra debaixo da terra. Peguei sua carne. Isso aí. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Recarrega. Tem aqui um túnel. Não parece ser radioativo essa parte. Tem alguém aqui? Agora começa a aparecer baú radioativo. Ah, são muitas vindo em topeiras. Vem cá, minha querida. Na sua cabeça. Mais um. Isso aí. Tenho certeza que vai aparecer uma delas gigante daqui a pouco. Uh, tem um cigarro com essa daqui. Ah, e agora eles estão atrás de mim. Entrar de... Ó, essa daqui foi numa só. Caramba. Isso aí, pô, melão. Ah, recarrega, recarrega. Para, é você. Ah, e... Ah, e isso aí. Recarrega. Aqui temos o Radaway. Uma torradeira. Que bom. O que temos por aqui? Pelo menos não tá subindo tanto assim a radiação. Aqui tem cola mágica, isqueira. Um pingente de prata. Ah, tem uma tesoura. E aqui o painel de controle do setor nordeste, que deve ser este. Depois eu preciso achar onde que eu coloco isso. Aqui tem fita adesiva e uma chave de fenda. Vamos, Piper. Temos que subir aqui. Ó, tô vendo necróticos. Só que necróticos ficam quietinhos. Eita, eu vou usar o meu matador de necrótico com o crítico. Isso aí. Você não vai me dar mais trabalho. Quem sabe seu amigo. Ah, aquele ali me detecta... Ah, agora todos já estão detectando. Ai, meu Deus. Tem muitos aparecendo. Vamos lá. Na sua cabeça. Tá perto, Pamelon. Isso aí. Isso aí. Agora você. Temos ainda uma bala? Temos. Aí, mais uma. Isso aí. Pamelon está on fire. Cadê o outro? Cadê o outro? Tô vendo. Você. Vai de pertinho. De pertinho. Pamelon está on fire. Ó, aqui tem Med-X e Anabol. Não parece ter mais ninguém por aqui. E não tá subindo radiação, pelo menos. Aqui em cima, grampo de cabelo, fita adesiva e fusível. Temos aqui carne de brames. Lata de óleo. Gente, esse lugar é simplesmente gigantesco. Tem botijão de alumínio também. Ai, da onde? Tá ali embaixo? Blah, 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 blah. Você também. Aqui tem chin-pack e bolsa de sangue. E aqui, célula de fusão. Muito obrigada. Estou precisando. Vou aproveitar e já pular aqui. Cadê? Nossa, temos três amiguinhos. Acho que nenhum dos três tá pra cá. Estão lá em cima. Ou aqui. Bem, Piper. Tem aqui um balde de metal pra gente. Bom, não parecem estar aqui. Tem só uma garrafa vazia. Já tô carregando coisa demais. Eu acho que eu não vim aqui. Tinha passado pelo outro lado. Mas estou confusa. É, realmente. Não me lembro daqui. Uh, temos aqui um lugarzinho. Temos mala frigorífica com anabol, balança de cozinha e luva de forno. E aqui, grampo de cabelo, fita adesiva e chave de boca. Temos aqui outras coisas também. Coca-Cola. E cigarros. E aqui um cofre com cartucho de 50, 10, 38. Uma pistola não. Vou pegar relógio e dinheiro do pré-guerra. Muito obrigada. E lá embaixo parece que já tá nosso querido local pra colocar aquele equipamento, né? Pra gente poder mexer aqui. E aqui um maçarico. Nenhum inimigo à vista. Aqui tem granada criogênica, radaway e água ras. Estou carregando coisas demais novamente. E aqui cola mágica e chave de fenda. Muito bem. Aqui também tem fita adesiva, bisturi e chave inglesa. E aqui sim, o local da oficina da Voltec Setor Nordeste. Vamos ativar a Lô. Agora já posso usar. Bom, limpei tudo por aqui nessa região. Eu vou criar só aqui uma cômoda pra poder deixar as minhas coisas. Um baúzinho só já serve. Deixei aqui a parte das sucatas. Depois qualquer coisa a gente vem aqui e pega mais. Bom, pra cá o que temos? Temos uma nova área. Pera, volta. A área externa da construção. Ah tá, saída automática. Então estamos em outra área. Tô aqui, tô aqui. Ah, essa daqui é a área norte. Ó, temos mais coisinhas. Era de X, faca de plástico, um garfo. A Piper. E aqui relógio, bolso, cola, mágica e tesoura. Vamos continuar por aqui, né? Necrático! Toma, pistolinha em você. Pá, pá. Isso aí, eu te explodi. Temos aqui cartucho de escopeta. Ó, tô vendo eles, mas eles não estão me vendo. Então vamos lá. Pior que aqui tá difícil de enxergar, hein? Eu confio em você, palmelão. Eu confio. Não, eu não confio mais. Vamos ver. Tá muito longe? Não, não. Não, conseguimos. Ataque furtivo. Irmão! Vamos lá, vamos lá. Isso, mais um. Não sei se esse foi furtivo ou não. Não, parece ter mais nenhum, mas a radiação aqui é forte. Já tomei minhas coisinhas. Aqui tem mais Radaway. Muito bom. Ó, tô vendo mais um. Ai, aqui vão ter muitos, pelo que eu tô vendo, hein? Foguete de brinquedo que é esse aqui, ó. Tô vendo o outro também. E tá acabando a minha munição. Vou voltar a usar a escopeta. Ó, já fomos detectados. Espera ele vir. Porque isso aqui tem que ser de pertinho. Ah, tatatatatatatatatatatatatatatata, não me diga, vem, 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 ah, Piper mesmo já até dá conta, vamos acertar um na cabeça porque tá pertinho, ah, Pão Belão, agora sim, pegamos aqui as suas coisas, aquele ali não quer, ai, tem um aqui já, vamos acertar, não, vamos deixar ele chegar mais perto, uou, agora tá perto até demais, Você errou, pão melão? Engraçado que a escopeta tem uma precisão bem ruimzinha. Preciso melhorar a precisão dela. Bom, parece ter mais nenhum vindo. Vamos acertar aquele bonitão. Cadê ele? Ele tava aqui. Aqui. Ah, ele levantou. Vem cá, bonito. Vamos lá. Ah, pão melão. Agora sim. Agora sim. Ai, meu Deus. Mas não foi. Ai, tem um brilhante. Ai, o brilhante é perigoso. O brilhante é resplandecente. Toma, resplandecente. Ai, eu morri. Pobre pão melão. Mas eu acabei de salvar. Vai lá. Isso. Vou usar aqui minha última bala contra esse. Porque estamos no crítico e eu vou acertar o torso. Isso aí. Um a menos. Aqui, ó. Já tô ouvindo ele. Ah, tá ali você. Vem, ó. Pá. Cadê você? Aqui, ó. Para. Aqui, ó. Para. Isso aí, Piper. Vai lá, Piper. Recarrega, recarrega, pão melão. Aqui, ó. Pá. Pá. Isso aí. Ui, meu Deus. Ele fez uma bomba de pum. Toma, peido horreiro. Cadê você? Toma. Aqui. Não. Ai, meu Deus do céu. Você também. Ah, um a menos ali. Isso aí. Chegamos pro nível 32. No nível 32. Tampinha pra mim. Chave de fenda pra mim. E o resplandecente. Tinha de tampinhas. Cartucho de 5. Sangue radioativo. Material nuclear. E dinheiro do pré-guerra. Ah, vamos ver pra onde que a gente vai primeiro. Vamos primeiro pra cá. Nessa direção da esquerda. Ah, tem mais. Necrótico. Engraçado. Tem todo tipo de bicho aqui dentro. Ah, aqui não temos mais nada. Aqui temos o painel do controle do setor norte. Muito bem. Já podemos usá-lo. Será que tem mais alguém aqui? Ó, tem tampinha de garrafa. Tem uma câmera também. Que mais nada. Pelo menos não por enquanto. Aqui em cima parece que até tinha alguma coisa, mas não consigo ter acesso. Podemos voltar agora e levar aquele painel. Aqui. Vamos ativá-lo. E conquistar alcançado uma vida melhor debaixo da terra. Galera, vamos fazer o seguinte. Pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui. E começou agora o Explore o Refúgio 88. Quer dizer, completou. Não começou. Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. No próximo vídeo, vamos continuar aqui na Voucher 88. Vendo o que mais tem pra fazer. E cuidando daquele radiotransmissor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.